Vamos continuar? Deixa eu acender a luz aqui. Vamos continuar. Antes eu queria corrigir uma coisa que falei no bloco passado, e está errado. No LNDB, a proteção que dá em seja ao Big Brother, à Fazenda, aos reality shows, está no artigo 11 do Código Civil. E não, no LNDB está corrigido. Vamos continuar? Vamos continuar aqui, então. Então, abrindo, vamos lá. Artigo 20, vamos lá para o 20, então. Salvo-se autorizadas ou necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição, ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento sem prejuízo de indenização que lhe couver, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Então, olha só, como eu falei, eu estou dando aula para vocês e eu vou colocar essa aula no YouTube. Está lá, para vocês assistirem. Que é um portal mais estável, por exemplo, que o Google Drive, que eu punho aula no Google Drive e ninguém tinha acesso. Então, vou lá, sujei no YouTube. Alguém pode fazer alguma coisa com essa minha aula? Não. Alguém pode tirar um print? Alguém pode repassar? Alguém pode vender? Caso eu autorize, pode. Caso contrário, não. E outra, eu posso pedir uma medida judicial para cessar seu acesso e ainda posso pedir indenização. Por quê? Porque textos, palavras, vídeos, imagem, desde que claramente pessoais, elas não podem ser repassadas, republicadas, refaladas, vendidas. Não pode. Não pode. De hipótese alguma. São piores ainda se atingirem a honra a boa fama ou se se destinarem a fins comerciais. isso aqui é um fato piorador da indenização. O que que dá base para esse artigo 20? O artigo 5 da Constituição. No seu inciso décimo, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, pegou um trecho da minha aula, pegou minha aula inteira, pegou um bloco, quer repassar, quer vender, quer fazer festa, com a minha autorização, é uma coisa. Estou escrito, porque eu posso falar que eu autorizo e colocar vocês no processo. Isso não. Tem que ser por escrito. E o que que é esse direito de imagem? Eu vou usar uma definição de um professor chamado Pablo Stolzmann. Eu gosto muito desse cara. Eu acho esse cara topíssimo no quesito direito civil. O que que ele fala? Constitui a expressão exterior sensível da individualidade humana. Digando de proteção jurídica. Para efeitos didáticos, dois tipos de imagem podem ser concebidos como imagem e retrato, literalmente o aspecto físico da pessoa, e imagem e atributo, corresponde à exteriorização da personalidade do indivíduo. Ou seja, a forma como ele é visto socialmente. Então, vocês não podem pegar essa aula e recortar e vender e distribuir e fazer nada se não tiver minha autorização. Ah, mas tá no YouTube. Não é preciso da minha autorização. Com isso, eu estou tratando da minha imagem retrata. ponto final. Eu também tenho a imagem e atributo, que é o seguinte, é o comportamento, é a forma como eu sou. É fazer uma caricatura da gente. É caricaturar a gente. Também não pode. Também não pode. Então, se você é daquele que tira a fotinha do professor, quando ele está, ó, ou quando trava o vídeo ali e faz meme, você está errado. Você está infringindo o direito da imagem e atributo, que são características do professor. Agora, se você usa a nossa foto para qualquer coisa, usando a foto, imagem e retrato. Se com a foto você critica algo meu, imagem e retrato e imagem e atributo. Então, são esses os direitos de imagem que a gente tem. E eles são totalmente protegidos. Artigo 22. Olha só, vamos lá agora. Vamos começar a falar um pouquinho da ausência. Vamos lá. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou o procurador a quem cabe administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado do Ministério Público, declarará ausência e nomeará curador. Sabe aquele povo que sabe comprar cigarro e nunca mais aparece? A pessoa, ó, evaporou, sumiu, pirulitou, deu pira, vazou e não deixou nada pra ninguém. Por que que eu tô ensinando isso pra vocês? Por que que é importante? Porque pode ser o seu patrão. Amanhã é dia de você receber seu salário. Pode ser que o seu patrão hoje, ó, desculpa, é sumido. E aí? Quem vai pagar seu salário? Por isso que eu tô ensinando isso pra vocês. Se por acaso uma pessoa desaparecer, não deu notícia, sumiu, ninguém sabe onde tá, e não deixou o representante ou procurador que vai ajudar a cuidar dos bens, eu trabalho pra ele. Aquele bem dele me deve um salário. Não me pagou. Eu tenho interesse na grana. o que que eu faço? Vou lá no juiz, falo juiz, o negócio é o seguinte, seu juiz. É, eu trabalho na Instituto Privado do Triângulo Mineiro e eu fiquei sabendo que o meu patrão derreteu, sumiu, desapareceu. E aí tá todo mundo perdido. E eu preciso receber minha salário. Tem como o senhor dar uma luz? Aí o juiz vai lá e ele, aí ó, é o juiz, o juiz que vai nomear um representante ou um procurador pra tocar um negócio. Desculpa de novo. É a claridade aqui. Pra tocar um negócio. Entendeu? É ele quem vai tocar um negócio. É o juiz quem vai falar. Por quê? Pra você não ficar no prejuízo. Pra você não ter prejuízo. O juiz faz isso pensando em você. O juiz faz isso pensando no seu prejuízo. Entendeu? Por isso que o juiz tem essa atitude. Porque ele tá pensando no prejuízo que você pode deixar. Ele tá pensando no prejuízo que você pode ter. Tá certo? É isso que ele tá humm que legal. Então ele tá ligado no prejuízo. É. Ele tá ligado, o juiz tá ligado no prejuízo que você tá tendo. O juiz tá ligado no prejuízo que você tá levando. E com isso ele vai botar alguém pra administrar os bens. Enquanto o seu desaparecido volta. Tá? E com isso ele declarará a ausência. O que é a ausência? Ele vai virar e vai falar ó, infelizmente, contudo, todavia, entretanto, o rapaz sumiu. O rapaz sumiu. então eu vou declarar como se morto fosse. Não morreu. Presta atenção. Não morreu. Mas eu vou declarar como se morto fosse. Vocês entenderam a ideia de declarar como se morto fosse? Vocês entenderam o raciocínio que tá dentro disso aqui que eu tô falando? O raciocínio aqui é exatamente esse, tá? Por que que eu tenho que considerar ausente? Porque eu preciso dar uma satisfação legal pra eu chegar e ter uma intervenção. Eu não posso intervir em um negócio com uma pessoa. Não posso simplesmente falar ah, dê vontade de intervir numa empresa. Sabe, hoje eu vou intervir ali no shopping Uberaba e intervir. Volta. Tirar o administrador e botar não pode. A pessoa sumiu, desapareceu, não deu mais notícia. eu tenho gente que tá prejudicada, eu tenho empregado que tá prejudicado, eu tenho fornecedor que tá prejudicado. Eu tenho um cliente que ele não sabe se a empresa vai continuar ou não. Imagina uma clabinha de celulose, fabricante de papel, um São Domingos fabricante de caderno, eu não sei se vai continuar ou não. E é nesse ponto, nessa hora, que eu nomeei o curador, nomeio, um representante, nomeio, um administrador para a empresa, os bens, e declaro a ausência. Tá? Vamos lá compartilhar a tela de novo, poder explicar a soma. Também se declarará ausência se nomear curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer seu mandato. Então nós temos duas situações. Situação do 22. A pessoa sumiu, pirulitou, deu pira, vazou, não deixou ninguém. O juiz vai lá e nomeia alguém. A situação do 23. O cara vazou, pirulitou, deu pira, sumiu, derreteu, escafedeu. Só que ele deixou uma pessoa. A pessoa vira e fala não posso. Ou ele deixou um filho de 15 anos, menor de idade, sem contestação. Não pode. Tá? Então, mesmo nesse caso, é o juiz quem vai colocar, quem vai administrar os bens. Vai ficar a cargo do juiz determinar quem que vai administrar esses bens. Por quê? Porque a pessoa não quer. A pessoa não pode. Ou então, o terceiro caso, ela tiver insuficiência de poder. Vamos lá, então. Como eu falei pra vocês, o empregador de vocês, bateu, desapareceu, sumiu, escafedeu. E aí, vocês não sabem o que fazer. Tá lá na justiça, tudo. A justiça vê, não, deixou, deixou a esposa dele. Ai, graças a Deus. Deixou alguém. Ela chega e fala, ele me deixou mesmo, deixou essa carta, mas o único poder que eu tenho aqui é de vir na empresa, de abrir empresa. abrir e fechar. Só isso. Você não tem poder de pagar? Não, não tem. Então, quando o mandatário não quer, não quer, não possa, ou se os poderes forem insuficientes, nesses três casos, o juiz decretará a ausência e nomeará um curador. Decretará que o cara está ausente e vai nomear um curador para esse caso. Artigo 26. Olha só como que funciona. Vamos lá. Deixa eu abrir uma telinha em branco aqui para a gente brincar, depois eu venho para a lei. o cara desapareceu, sumiu, escafedeu-se. Então, vou colocar aqui. Opa! Borracha. O cara sumiu. E agora? Agora aguarda o período normal, legal, para confirmar o sumiço. Confirmou o sumiço, ele sumiu mesmo. Então, vamos lá. Ele está com o pedido do seu juiz. Ah, meu marido sumiu, desapareceu. E agora que eu faço? Simples. Sumiu, sumiu. Desapareceu, desapareceu. Beleza. Então, eu vou nomear a senhora curadora. A senhora vai ser curadora. E eu vou decretar a ausência. Isso é? Ele está ausente. Isso mesmo. Passado um ano e o cara não volta. Passou um ano. o cara não voltou? Eu analiso a situação e falo, é, esse cara aí, ele não vai voltar mais não. Então, eu vou começar a correr os prazos para declarar a morte dele. Ou, no mínimo, a suspeita da morte dele. Vai, vou, vou sim. Vou fazer isso sim. Sumiu, desapareceu, vou fazer isso sim. espera cinco anos. Deu cinco anos, virou Sângeis, né? Virou cinco anos. Virou Sângeis. Vou esperar cinco anos. Deu cinco anos, o cara não apareceu, o cara nada, nada, nada. o juiz faz a sucessão provisória. Passou dez anos. Não apareceu? Sucessão definitiva. Passou dez anos. Não apareceu? Fim dos bens. Vamos lá, então, com um exemplo para vocês entenderem. O cara sumiu, desapareceu, escafedeu, se não se ouve mais falar dele. Sumiu, derreteu. o juiz vai lá, espera um prazo, deu prazo, não voltou, nomeia o curador. Nomeu. Espera-se cinco anos, não apareceu a pessoa. Não apareceu? Não apareceu. Então, vamos fazer alguma coisa. se ela tiver aparecido, é fácil, vou até falar antes. Antes de cinco anos, ela apareceu, 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 ela pega, abraça tudo de novo, pega tudo de novo, e vamos embora, bola pra frente, toca o bar. Passou cinco anos, ela não apareceu. O juiz não pode deixar esses bens à toa. Pode? Não pode ficar à toa. E alguém tem que administrar. O que o juiz faz? Chama todos os herdeiros e fala, ó, o professor sumiu, desapareceu esse café-deuço e deixou três canetas de brinde. Você fica com essa, você fica com o lápis, você fica com essa. E pronto. Deu as três canetas pra todo mundo. Só que tem uma condição, por isso que a sucessão é provisória. Tem uma condição. Se ele voltar durante os dez anos, vocês têm que entregar os bens pra ele na melhor condição. Ou, no mínimo, do jeito que ele vá. Entendeu? nesse tempo, o bem tá sob meu controle, sobre minha posse. Só que eu não posso dispor, vender. Eu não posso demolir. Eu não posso fazer nada que perde valor. Por quê? Porque até então, se o cara voltar, eu tenho que entregar pra ele. E, por exemplo, eu vendi o lote a uma chacrinha, uma fazenda aí, um sitiozinho de cinquenta mil hectares. Eu vendi e peguei o dinheiro e tô rei. Se ele voltar, ele tem que dar um jeito. Ou eu dou o dinheiro pra ele, ou eu recumpro a terra. Por quê? Porque o bem não era meu. passam-se dez anos e o cara não aparece, aí eu faço a sucessão definitiva. Aí, cada um vai receber um símbolo. Aí, o cara voltou. Legal. Depois de dezesseis anos, dezessete anos, voltou. Voltou. Rindo daqui aqui, feliz da vida. Cadê meus bens? Aí, ele vai pegar os bens, vai retornar, mas vai pegar no estado em que eles estão. Agora, é o estado onde os bens estão. Da forma com que estão. Se eu tinha um carro, uma Ferrari, pegaram essa Ferrari e bateram ela seis vezes no poste, é a sucatinha que eu vou receber. É a sucatinha que vai ficar comigo. Tá? Por quê? Porque agora eu pego como tiver. Passa mais dez anos e o cara não veio. Cara, fechou, encerrou, deixou, você não tem direito a mais nada, nem a reclamar nada. Afinal, o que você está fazendo aqui? Vaza daqui. Vinte e cinco anos, vinte e seis anos, né? Não vaza daqui. Ninguém quer mais o século XI. Entendeu? É assim que funciona aqui no Brasil. É isso que mostra esses artigos que eu estava mostrando para vocês, né? Daqui para frente. Vamos lá, vamos voltar para a nossa telinha. decorrido um ano da arrecadação do bem do ausente. Ou se ele deixou representando o procurador e passando três anos para o interessado requerer se declarar ausência e abra provisoriamente a sucessão. Pode? Pode? Claro que pode. Óbvio que pode. É o que eu estou falando para vocês que ele vai fazer. Né? A sentença que determina a abertura e a sucessão só produzirá feita 180 dias depois de publicada. Por isso que eu falei espera cinco anos. Mas óbvio que passa em julgado, aí abre o testamento, faz o inventário. Se ele aparecer ou se provar a existência, cessa as vantagens, né? Toda a vida ele tem que tomar as medidas para receber. Olha só, num esqueminha só, hein? Dez anos depois de passado, a sucessão provisória faz a sucessão definitiva. É, aí se ele regressar depois da definitiva, é, ele vai pegar os bens do jeito que tiver, vai pegar os bens do jeito que tiver e ponto final. Entendeu? E não tem mais nada, não. É aquilo ali que ele vai pegar e acabou. Se ele voltar só depois, então deu cinco anos, dez anos, mais dez anos, aí, gente, aí, ó, ele não vai ter nada, vai pegar nada. nada. O que tiver, o que tiver, o que tem, pronto. Não tem nada, eu gastei tudo. Ótimo, não tem nada, você gastou tudo. Beleza? Então, tá bom. é, é um assunto mais teórico, eu entendo, né? Eu até tô preferindo gravar aula porque é um assunto mais teórico, um assunto que tem que mastigar mais, mas vocês vão pegar. Vocês vão pegar, assim, pra ficar tranquilos, vocês vão pegar, vai ser legal, porque assistindo com mais calma, assistindo em um dia mais calmo, mais tranquilo, vocês conseguem apreender mais, tá? Então, já a gente volta pro nosso último bloco.